Boa noite. Boa noite, José Luiz. Eu vou para a cozinha. E o Laurinho, onde está? Ele me pediu permissão para ir dormir na casa de um coleguinha da escola. E por que você não comentou nada? As decisões sobre o meu filho, José Luiz. Tomo eu. Você não é o pai dele. Não está me dizendo nada novo. Eu sei muito bem que eu não sou o pai dele. José Luiz, o que é isso? Eu fechei a porta com a chave. Peguei as chaves na gaveta do escritório. Sai daqui. Eu acho que foi muito clara quando eu te disse que nós não vamos mais dormir juntas. Por favor, sai daqui. Eu não vou sair daqui, Monserrat. Você é minha mulher. Olha, eu sei que está muito irritada comigo, mas por favor, me dê a oportunidade de resolver as coisas. Me dê essa oportunidade, Monserrat. José Luiz, não faz isso. Não, não faz isso. Eu preciso estar com você. Não. É, Monserrat. Para! Você está me incomodando. Para de fazer isso. Monserrat. Você está pensando. Vamos fazer amor. Eu preciso fazer amor. Não, me solta. Por que você não entende que eu não quero ficar com você? Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu sou seu marido e o meu lugar é aqui. Entenda? Aqui. Você não vai sair. Me solta. Me solta. Você está me machucando. José Luiz, para. O que você está fazendo? O que houve? É o José Luiz. O que? Ele... Ele quer e eu não posso. Eu não posso. Você já sabe. Fica calma. Se acalma, meu amor. Eu preciso vender essa casa o mais rápido possível. Eu não posso mais suportar essa situação. Sim, meu amor. Mas tente se acalmar, porque não é bom que o José Luiz suspeite que você está querendo abandoná-lo. Ele... Ele não vai parar de insistir e eu... Eu não posso ficar fingindo uma coisa que... Eu sei. Eu sei que ele é meu marido, mas... Depois que eu estive com o Alessandro, eu não suporto mais ele perto de mim. Eu não quero que ele me beije, não quero que ele me toque. Eu não suporto mais isso. Eu sou só do Alessandro. Eu sou só do Alessandro. Eu sou 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 do Alessandro.